E Jesus diz também, aquele que xinga o irmão será preso e de lá não sairá até que pague o último centavo. Está lá em Mateus capítulo 5, quer dizer que depois que paga pode sair. Uma coisa pequena, uma coisa simples, eu não posso entrar no céu com impurezas, mas por isso mesmo existe esse passar pelo fogo para me purificar. Mas esse não é o assunto como eu disse. Então, nessas semanas que vão se seguir, eu gostaria de aprofundar com vocês sobre os sacramentos, que são esse instrumento da salvação. Mas primeiro, o primeiro sacramento, os sacramentos são sete, não é isso? Sete sacramentos que foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma curiosidade, é que nos primeiros séculos, a igreja ainda não estava clara, bem claro, o que era sacramento e o que era o que nós chamamos de sacramental. O que é o sacramental? É aquilo que é instrumento da graça de Deus, mas não contém a graça da salvação ou a graça de Deus nele mesmo. Está difícil, mas é fácil. Por exemplo, vamos falar hoje do batismo. O batismo, por ele mesmo, contém a graça de nos fazer filhos de Deus. Perdoar os pecados e nos fazer filhos de Deus. A água benta, então o batismo, ele age por ele mesmo. A água benta, por exemplo, ela é só um instrumento da graça de Deus. Ela não realiza por ela mesma uma coisa, não é tipo uma superstição, né? Então, se eu tenho fé, eu utilizo a água benta para me livrar do demônio, para lembrar o meu batismo, etc.